Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Naquele momento, Meryn percebe que seu lado direito não se sente. Meryn está em pânico com esta situação. Kenan tenta acalmá-lo, mas Meryn para e tem um colapso nervoso porque estou paralisado. Kenan diz olha, fica tranquilo, vou chamar um médico e sai do quarto. Então Kenan vem e o coloca em uma cadeira de rodas e o leva ao médico. Kenan sabe que Meryn está chateada, então ele está fazendo o possível para que ela não fique chateada. Ele então a leva para o quarto dela e a deita na cama. Kenan e Meryn aguardam notícias do médico. Kenan diz que você quer dormir com Meryn. Mas Meryn diz que não quero nada para ele. Aí vem o médico e fala que o resultado vai sair em alguns dias, aí a sua situação vai ficar clara e sai do quarto. Depois que o médico sai da sala, Kenan vai atrás dele e pergunta novamente sobre o estado de Meryn. O médico diz que a pancada nas costas o afetou muito, então espero que os resultados sejam bons. Como a porta está entreaberta, Meryn também ouve essas conversas. Quando Kenan vem até ele, ele diz que você precisa manter seu moral alto. Meryn diz a ele com uma expressão fria, você pode desligar a luz, eu quero dormir. Kenan apaga a luz e senta ao lado dele. Pela manhã, Kenan não dormiu um momento antes de Meryn. Ele então sai da sala para falar ao telefone. Quando ele sai, Meryn também abre os olhos. Aí vem a enfermeira e diz que sorte você tem, ela não saiu do seu lado nem por um momento. Maria não responde a isso. Depois que a enfermeira sair, não vou chatear aqueles que me amam direito. Ele diz que eu vou ficar forte. Quando Kenan vem até ela, a comida de Meryn chega. Kenan leva sua comida até ele. E ele diz que você precisa tomar café da manhã para reunir forças. No momento em que Kenan vai alimentá-lo, Meryn diz que vou cuidar disso, e se levanta da cama e tenta comer com a mão esquerda, mas não consegue. Depois, Meryn vai derramar um pouco para Kenan, mas vamos nos acostumar. Ela diz, eu posso comer sozinha. Kenan olha para ele com olhos de pena. Depois que Meryn comeu, Kenan pergunta se ela vai beber água. Mas Meryn diz que cuidarei dela e pega a jarra de onde ela está deitada e enche a água. Meryn realmente entende tudo errado. Ele entendeu mal que Kenan disse para ser forte e ele está tentando ser forte à sua maneira. Kenan quer ficar com ele. Meryn diz que eu quero algo de você. Kenan alegremente diz que sim. Mas Meryn diz sério, quero que você saia daqui. Kenan não sabe o que dizer quando ouve isso e olha para o rosto dele. Realmente, este Meryn não merece este Kenan. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!